Em 1997, a imprensa denunciou a compra de votos para aprovar a emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Mas nada foi apurado. Em 2007, a Procuradoria-Geral da República denunciou a existência do Mensalão Tucano, um esquema de financiamento irregular da campanha à reeleição do então governador mineiro Eduardo Azeredo, um autodirigente tucano muito próximo a Aécio. Mas até hoje, ele não foi julgado. Mais recentemente, a imprensa denunciou que para obter um contrato nas obras do metrô, a empresa francesa Alston pagou propina a vários políticos de São Paulo, estado governado há 20 anos pelo PSDB. Mas ninguém foi julgado até agora. Este ano, o ex-vice-governador de Aécio, Clésio Andrade, foi denunciado por desvio de verbas direcionadas a cursos profissionalizantes. Mas adivinha? Nada aconteceu até agora. Percebeu a diferença entre os dois modelos de governo? Enquanto os tucanos varrem tudo para baixo do tapete, Dilma defende que tudo se apure, que tudo se investigue. Porque quem não deve, não teme.